Tua informação, NbZM, acesso e a Gabinete, Ministro de Obras Públicas, Salvador Eugênio Soares dos Reis Pires Catac, Ministro de Obras Públicas, se ela rala o pagamento da Projeto Emergencia Ratnulo Resin, o se Projeto atua-se da Ratnulo Resin, Rua Tamba, Laíra, contrato. Além da fonte importante, bala-se, NbZM, a Gabinete, Ministro de Obras Públicas, NbZM, a Corre Pública, a identidade informa, Primeiro-Ministro, Tauru Matan, Rua Crás, que entrega-se na Projeto Ratnulo Resin, NbZM, Tua agora, Governo se da o calo pagamento, NbZM, o Ministro Público, onde rala a investigação. Antes, né, deputado, sida, e a quinta legislatura, cria a Comissão de Inquérito Parlamentar, onde rala a verificação dados, quando a Projeto Emergencia Ramutu, catucida a Ratnulo Resin, Rua, NbZM, o Conselho de Administração, Fundo de Infraestrutura, CACAF. Mas, na relatório, se a verificação, a fiscalização, a Comissão de Inquérito, NERASIC, lá consegue ler a plenária, tamba nulo, tia, onde ela consegue ler a votação e a Comissão RASIC. Mas, que no Negoverno, hala o pagamento do Projeto Ratnulo Resin, ou se o Projeto Emergencia, atucida a Ratnulo Resin, Rua, Né, no relatório, Ratnulo Resin, mas, se dá o pagamento, tamba a ir a contrato. Almeida dos Santos, Zayme dos Santos, Ziamen. Tchau. 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 Tchau.